Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa vila, falta apenas 11 muros e o centro de vila para estarmos jogando os próximos níveis, vou estar limpando aqui as laterais enquanto vou farmando, fazer um farm aqui, um farm bom, para estarmos conseguindo o pau nos nossos muros e jogamos a nossa vila para o CV6, tá bom? Olha, achei uma vila boa aqui para estar aqui, estou jogando aqui meus 6, vou jogar mais um pouquinho aqui para limpar, mais um pouquinho aqui também, Esse farm aqui é top, bomzinho E aí galera, cuidado para todas as tropas aqui só para sermos mais rápido Os maguinhos pessoal, agora temos magos e já estamos magos no nível 2 E aqui estamos em PT, PTzaço monstro Vamos coletar aqui, vamos ver aqui, falta pouquinho só Conseguimos para estarmos upando a nossa vila, uns 750, vou procurar um farm bom aqui De cento e poucos, cento e sessenta mil no máximo E aí Ah, esta aqui também é boa, pessoal Vendo separado assim Só esse morteiro que não me destruiu E aqui já conseguimos Vamos jogar nossa vila para o próximo nível Show de bola Estamos aqui tudo ao vivo e a cores Conseguimos coletar bastante pessoal Vamos jogar nossa vila agora para o próximo nível Jogar para o próximo nível Vamos coletar aqui recompensas pessoal Jogar nossa vila aqui para o centro de Vila Seista Eu vou estar agora upando meus muros O que falta E agora estamos Full CV5 Galerinha Do mal Logo menos eu volto para Estarmos concluindo Trazendo para vocês o CV6 Fiquem com Deus Enfim CV6 pessoal Vamos agora Novas construções Vamos poder fazer Capitólio também pessoal Que bom que eu vou estar ensinando para vocês Como funciona o Capitólio Tem um vídeo aqui no canal Como funciona o Capitólio Tudo certinho também Para vocês que tiverem dúvidas Aqui é o lançador Melhorar Tá melhorando um pouco Aqui é tropas para treinar Aqui é a casinha do construtor Olha pessoal Dá para personalizar aqui Show de bola E aqui tem os dias de raid Que é todos os finais de semana Sensacional Teve atualização pessoal Esses dias Vamos para o que interessa Nossa Vila No CV6 Está colocando aqui Nossos coletores Para estarmos limpando Daí segundinho só Vamos para algumas defisas Ainda não As armadilhas Que já é rápido Colocar as armadilhas 12K500 12K500 Bomba gigante Aqui vamos ter Mais um morteiro Sensacional Vamos colocar Defisa aérea Também E vou estar upando Alguma coisa aqui pessoal Só para Ocupar o nosso Na verdade vou estar upando O nosso Laboratório Que é o fundamental Para estarmos upando As nossas tropas Tá bom pessoal Pessoal então é isso Tá bom Aqui ó Ofertas Manais Aqui agora podemos Reforçar Com as moedas de raid Tá bom Conforme Olha pessoal TV atualização Agora vai ter Eventos Vai ter vídeos De eventos Aqui no canal Tá bom Vamos ver mais eventos Show de bola Pessoal então é isso Obrigado por ter nos Acompanhado até aqui Enfim nossa vida No CV6 Melhorarmos o nosso ataque Eu vou trazer vídeo Depois de ataque Para vocês No CV6 Tudo certinho Tá bom Pessoal antes de tudo Ative o sininho Se inscreva no canal Tá bom Curte Comenta Compartilha Para que este vídeo Possa alcançar Várias pessoas Tá bom Pessoal Muito obrigado Por ter nos acompanhado Até aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo